Olá meu amigo, como você está? Eu sou o Felipe Dib, até a próxima aula! Pelo amor de Deus! Você quer uma carona? Eu falei, você tem um capacete? Ele falou, não, mas não dá nada! Eu falei, não, pode ir! Aí, eu decidi começar a postar aulas de inglês no YouTube. Não quis mais saber de pegar a estrada. Um mês depois, eu estava saindo pela estrada pela primeira vez. Meus pais estavam indo para Ponta Porã, era uma sexta-feira, eu não daria aula no sábado. Eles saíram na frente, eu saí depois. Primeira vez que eu estava saindo para a estrada depois daquele acidente. Começou a chover. Chuva, chuva, chuva. Eu estava a 60 por hora. Aí, numa curva, aconteceu isso aí. Aí, nesse segundo acidente, eu quebrei do pé até a cabeça, literalmente. Aquela senhora que está ali, minha mãe pedindo adeus para os caras conseguirem tirar eu do carro. E hoje ela está ali, sentada ali, a dona Ana. E aí, eu dei continuidade naquela gravação daquelas aulas, de casa, em seu quarto dos meus pais. Foi onde entrou a maca, eu não mexia da cintura para baixo. A gente gravava aqui da cintura para cima. E assim fomos gravando, depois fui recuperando, cadeira de rodas. Com as aulas de inglês que a gente ia postando, nós começamos a ser a solução para um problema de 96% das pessoas no Brasil. 96% dos brasileiros não falam inglês. Então, se você não fala inglês, no problem. Agora, se você fala, meu amigo, imagina que você está numa fileira com 100 pessoas ao seu lado. Se você fala inglês, você dá um passo à frente e você tem somente 3 pessoas ao seu lado para competir com você, para disputar uma vaga, para ter uma oportunidade com você. Eu quero dizer para vocês que sem o professor, não existe educação. Nós estamos trazendo uma plataforma online que funciona pelo celular, pelo tablet, pelo computador, aonde você estiver, a hora que você quiser, mas sem professor orientando, não existe educação. Os professores que estão aqui, por favor, fiquem de pé. Música 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 Música